Amigos, o Salmo 125 é uma oração que revela a confiança na proteção do Senhor. Ele nos lembra da firmeza daqueles que confiam no Senhor, assim como o Monte Sião, que não pode ser abalado. Que a nossa fé seja um exemplo forte e inabalável na nossa jornada espiritual e confiando que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Assim como o Monte Sião é um símbolo de estabilidade, possamos ser exemplos de estabilidade e confiança para todos que nos cercam. Sem mais demora, vamos à oração. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desvinham para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. 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 Obrigado.